Começar bem. Começar bem. Começar bem seu dia, ouvindo a Palavra de Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, versículo 14. Alguma vez você já se preocupou se um membro da família ou amigo irá para o céu? Você já se perguntou como as pessoas no meio da selva ouvem o Evangelho? Jesus morreu por nossos pecados. Nós só temos que confiar nele e invocar o seu nome. Mas como alguém pode fazer isso se não sabe quem é Jesus? Nunca tendo ouvido falar sobre ele ou nunca tendo lhe dito sobre o Evangelho? Essas pessoas saberão. Se você lhes contar, você tem a oportunidade de compartilhar as boas novas de Jesus com as pessoas que Deus colocou em sua vida. Começar bem, começar bem, começar bem seu dia, ouvindo a Palavra de Deus. Amém. Amém.